O litoral do Paraná recebe visita de mamíferos aquáticos durante todo o ano. O Centro de Estudos do Mar da UFPR já registrou a presença de mais de 20 espécies diferentes desses animais. Dessa vez, os golfinhos foram os protagonistas da última aparição. Um grupo misto de golfinhos pintados e nariz de garrafa deu o ar da graça para os pesquisadores do Laboratório de Ecologia e Conservação do Centro de Estudos do Mar da UFPR. Tem duas outras espécies, que foram essas que a gente avistou agora, que é o golfinho nariz de garrafa, que costuma ocorrer aqui no nosso litoral, principalmente no inverno, na época da tainha. É um animal que acaba procurando esses peixes mais migratórios e encosta no nosso litoral. Mais uma ocorrência que foi mais rara, que é mais rara, na verdade, aqui para a nossa região, foi o golfinho pintado do Atlântico, que foi uma das ocorrências que a gente teve agora no dia 9 de abril. Foi incrível, porque era um grupo grande, um grupo misto de golfinho nariz de garrafa e golfinho pintado. O golfinho pintado é um golfinho mais oceânico, ele se alimenta de lulas e de sardinhas, e ele vai seguindo correntes também mais produtivas. Então, o fato de eles estarem aqui no nosso litoral, significa que tinham correntes produtivas passando aqui na região. Esses animais não são comuns no nosso litoral. Os residentes do litoral paranaense são o Botucinza e a Toninha. Segundo os pesquisadores, esses animais marinhos seguem correntes do mar atrás de alimento, e isso faz com que cheguem ao nosso litoral. De maio a setembro, nosso litoral recebe muitas visitas. Então, a gente já está esperando as ocorrências de baleia jubarte, de baleia franca, de baleia mink, e as ocorrências dos lobos e leões marinhos que sempre aparecem para nos visitar nos invernos. O Laboratório de Ecologia e Conservação, o LEC, observou os golfinhos durante um monitoramento no litoral. O objetivo dos pesquisadores é acompanhar os comportamentos dos animais marinhos e o impacto da ação humana no ecossistema. E aí